Alberto, tudo bem com você? Tudo, graças a Deus tudo bem. E aí, Alberto, mais uma lembrança aqui para o Museu da Portuguesa? Sim, uma grande lembrança. Como que é essa lembrança? Que época que é, mais ou menos? Final dos anos 70, é um barrilzinho de vinho, foi dado por um grande amigo meu, Ricardo Renner, esteve agora hoje, no dia de hoje, visitando o nosso museu. Isso aqui foi dado pelas mãos do doutor Oswaldo Teixeira Duarte, ao pai dele, e aqui se guardava vinho, foi numa festa de vinho que a gente teve aqui no Canindé, nas dependências do Canindé, e o pai dele ganhou isso das mãos do doutor Oswaldo. E ele, muito sensibilizado com os nossos vídeos de doação, resolveu doar essa peça, que depois até ele falou que vai trazer uma foto do pai dele, olha só que legal, cara, uma foto do pai para colocar junto com a peça. pelo amor que as pessoas têm, pela portuguesa. Então, essa peça foi doada ao museu. Agradeço muito, Ricardo. Grande amigo. Obrigado mesmo.